O capítulo de hoje de Renascer evidenciou que o remake está superando o original. Com o que você pensa que tá falando? Eu tô embuchada, painha. Eu tô embuchada, painha. O negócio se acalme. A cena da gravidez de Maria Santa adquiriu profundidade que não existia na primeira versão da novela. Você não vai ter essa criança, não vai. Eu vou arrancar ela daí, mas eu vou arrancar. Eu vou arrancar ela daí de dentro. Se o Fábio Largo nos faz passar raiva, Beleza e Pombal nos faz sentir angústia. Eu acho que você tem inocência. Só um lezinho. Pena que só vão fazer a primeira parte da novela. Quero que me aconteça o mesmo que aconteceu com minha irmã. Que história é essa?